Então, esse é o grande problema aí, o grande conceito, né? Você tem que saber que isso existe e trabalhar isso, né? Tem que... Como que eu descubro que eu tenho alergia alimentar ou não? Eu tenho que retirar os alimentos durante 30 dias. Por que dos grupos de alimentos? Por que 30 dias? Porque as imunoglobulinas, que é chamada IgG complemento, duram de 21 a 28 dias. Então, você tem que retirar esses alimentos, esses grupos de alimentos por esse período e depois você vai reintroduzindo aos poucos e vendo os sintomas. Então, você tem que tirar um grande grupo de alimentos que a gente chama de lectinas. E o principal representante das lectinas é o glúten. Então, as lectinas são proteínas de defesa dos alimentos. Porque senão os bichos vão ir lá e comer tudo. Então, essas proteínas de defesa para os alimentos, né? Para os vegetais, para os cereais. Essas proteínas são extremamente alergênicas para nós. E quando nós temos permeabilidade intestinal aumentada por uma desbiose... Então, eu já falei na aula passada da desbiose, já falei da alergia alimentar tardia... E estou falando agora da... Ah, já falei da desbiose, da permeabilidade intestinal aumentada... Que leva a uma captação de lectinas muito grandes. E aí entra glúten, né? Tudo derivado do trigo. Milho. As leguminosas também são extremamente alergênicas. Por isso que tem que retirar a carne vermelha e as brássicas. Por que as brássicas? Porque as brássicas são ricas em enxofre. E o enxofre, ele fermenta no intestino e lesa o intestino. E a carne vermelha também, por ter a grande carga aí de proteína. Então, o grande problema nosso é você fazer uma ingestão... Não digerir esses alimentos ao nível do estômago por uma atrofia gástrica. Que é comum. Nós vamos, com o tempo, perder na capacidade de produzir suco gástrico. Tanto é que a maioria dos refluxos não é por falta do... Não é pelo excesso do ácido que é produzido. É pela falta do ácido. É o contrário. Então, esse cardia, a gente tem duas válvulas no estômago. Uma chama cardia e uma chama piloro. E a cardia e o piloro, elas trabalham juntos. Um abre e um fecha. Um abre e um fecha. Porque depende do pH do estômago. Se esse pH é muito ácido, o piloro fecha. Se ele é muito básico, o piloro abre e o cardia fecha. Só que, se não tiver bem regulado isso aí, você tem esse card aberto e vai ter refluxo. Então, por isso que se retira. Isso aí até melhorar essa parte aí. Então, vou parar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.